Você é bom em construir coisas? Seja bem-vinda ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e neste vídeo vou te apresentar o jogo Genga Maker, lançado pela Hasbro. Vou detalhar as regras que vem com o jogo e apresentar mais duas sugestões bem legais. Mas já adianto que tirando as peças serem de madeira, Genga Maker não tem nada a ver com o Genga tradicional que conhecemos. Essa aqui é a caixa do jogo, compacta, resistente e muito bem planejada. Dentro dela temos o manual com as regras, uma caixinha com 100 cartas de construção de nível fácil, as chamadas cartas para iniciantes, e outra caixinha com mais 100 cartas avançadas, chamadas de cartas para experts. As cartas sempre trazem o nome de um objeto, sua respectiva imagem e quais peças devemos usar para reproduzir o objeto. E falando em peças, o jogo vem com 28 peças de madeira, que são divididas em dois kits idênticos, e mais uma coroa, que deve ser usada depois de terminar a construção da figura. Há algumas possibilidades de jogo, vou mostrar todas e mais um pouco. Mas antes, te convido a se inscrever no canal e clicar no sininho, para receber as novidades que sempre trago por aqui. Começando por uma sugestão da K, modo solo, para você jogar sozinho. Treine sua habilidade de construtor, selecionando uma carta e reproduzindo a imagem com as peças indicadas. Vamos fazer o canhão. Primeiro separamos as peças, duas brancas, duas rosas, uma cinza, duas dessa aqui e uma verde. O restante não será usado nessa construção. Essa modalidade é indicada para crianças menores ou idosos, pois estimulam habilidades de observação e seleção ao separar corretamente as peças que serão usadas. Percepção visual e planejamento ao montar as imagens na ordem correta das peças. Equilíbrio e coordenação motora fina ao empilhar as peças sem derrubá-las. Uma versão para duas pessoas. Cada um fica com o kit de peças e a coroa fica no meio da mesa. Em cada rodada, cada jogador pega uma carta e deve reproduzi-la antes do seu adversário. E assim que terminar, deve colocar a coroa em qualquer lugar da sua construção. Neste momento, a rodada é pausada para que o outro jogador valide se está tudo certo. Se estiver certo, quem colocou a coroa ganha um ponto. Se estiver errado, quem ganha um ponto é o outro jogador. Esse aqui ficou faltando só a cabecinha para fazer o equilibrista. Em três pessoas. Essa também é uma sugestão da K. Cada jogador fica com o kit de peças e a coroa fica no meio da mesa. A terceira pessoa será o mestre. Em cada rodada, o mestre pega uma carta sem deixar ninguém mais vê-la. Vira de costa para os outros dois jogadores. Fala o nome do objeto e começa a orientar em detalhes como deve ser a construção desse objeto. Nós vamos fazer um foguete. Separe um branquinho, um rosa, um azul, um cinza, um amarelo, dois laranjas e dois verdes. Comece colocando os dois verdes embaixo, deitados, com o rosa em pé, encaixado no verde. No espaço que ficou atrás, entre os dois verdes, coloque uma peça azul em pé. No espaço que ficou na frente, coloque uma peça cinza também em pé, encaixada no vão. Em cima do rosa, coloque um branco, atravessando o rosa. Por cima dele, coloque o amarelo, encaixando. E agora, os dois laranjas, coloque no topo, formando o bico do foguete. Quando a descrição chegar ao fim e um dos jogadores colocar a coroa, o mestre vira e confere se alguém acertou com precisão. O construtor que colocou a coroa pode ganhar dois pontos, desde que tenha construído tudo certinho. O outro construtor que não colocou a coroa, mas fez a construção certinha, ganha um ponto. E o mestre ganha um ponto, se pelo menos uma das construções estiver correta. Aqui no nosso exemplo, esse jogador já começou fazendo a construção de forma errada, os verdes não estavam encaixados certinho. E este aqui, fez o verde certo, colocou o azul correto. Mas o cinza, ele deveria ter colocado dessa forma. Então, o mestre não deu muitos detalhes. Ninguém fez ponto. Na próxima rodada, troca-se o mestre. E o jogo acaba quando todos cansarem da brincadeira. Em duas equipes, essa é a proposta principal do jogo. Cada equipe fica com um kit de peças e escolhe quem será o mestre de cada rodada. E a coroa fica no meio da mesa ao alcance das duas equipes. Em cada rodada, o mestre de cada equipe pega uma carta, sem deixar ninguém mais vê-la. E deve orientar sua equipe na construção do objeto apresentado na carta, podendo utilizar as palavras que quiser, do jeito que quiser, mas sem fazer gestos. Separem um rosa, dois cinzas, um amarelo, um bege, os dois laranjas e dois verdes. O restante a gente não vai usar. Coloco o amarelo deitado, com a abertura virada pra fora. Coloco o rosa em cima, bem no cantinho, em pé. Não, no cantinho de trás. Isso. Agora coloca os dois cinzas apoiando no rosa, mas deixa um espaço no meio. Hum, peraí, peraí. Coloca primeiro os dois laranjas na ponta, encostando no amarelo. Não, os dois virados pro lado de dentro. Isso, isso. Agora coloca o cinza por cima, do jeito que eu falei. Coloca o bege entre os dois laranjas. Não, deitado, deitado. Agora tem que colocar os dois verdes no meio. Não, vira pro outro lado. Vira de novo, ele tem que estar deitado. Não, não. Ele tem que ficar em pé, mas deitado. Isso, isso, desse jeito. Não encosta no rosa, põe ele mais pra frente, em cima do bege. Põe o outro do mesmo jeito. Quando o mestre ver que a construção está concluída e correta, ele grita, coroa. E um dos construtores do grupo deve colocar a coroa sobre o objeto. Depois da coroa colocada, a rodada é pausada. A outra equipe confere a construção. Se estiver certo, a equipe que colocou a coroa ganha um ponto. Se estiver errado, quem ganha um ponto é a outra equipe. Uma nova rodada começa e outra pessoa da equipe passa a ser o mestre. O jogo acaba quando uma das equipes conseguir três pontos. E esse foi Gengamaker. Te espero no próximo vídeo. Divirta-se e tchau!